Música Nós podemos, temos um tempo ainda disponível para questões do público. Meu nome é Leila do Mares, que sou filósofa formada aqui pela Unicamp, faço parte do coletivo Transtornar de Campinas. Para compensar de manhã, minha pergunta agora é muito simples, eu quero saber da mesa como é que nós dialogamos com um intolerante, e pior, com um intolerante desonesto, um sujeito que eu sei que está lá, que, por exemplo, só para exemplificar, mas são infinitas as questões desse tipo, eu sei que ele está lá porque ele está defendendo uma possível cura gay, porque ele sabe que ele vai abrir a clínica e lucrar muito dinheiro, porque as famílias desesperadas para curar seu filho gay vão vender casa, vão vender todos os seus bens para conseguir curar aquela criança. E o sujeito está lá na hipocrisia dele, defendido pelos direitos de consciência religiosa, que não deviam proteger esse tipo de charlatanismo, mas protegem. Como é que eu, defensora dos direitos humanos, que quero um acesso universal ao artigo 3 da Constituição, e muitas pessoas não têm esse acesso por causa da ação desses charlatães. E, se me permitem uma coisinha, que é um repeteco da pergunta que eu fiz de manhã, mas eu coloquei pior, que é... Mas tem tudo a ver com isso. Como é que eu converso com os fiéis desses charlatães, ou seja, as pessoas que estão sendo enganadas por eles, e, ao mesmo tempo que elas estão me agredindo, ou seja, como é que... Vocês têm sugestões para eu enfrentar esse debate tão desigual? Havia mais alguém ali a isto. E depois nós passamos para o lado de campo. Boa tarde. Meu nome é Vinícius, sou aluno de História e professor de Ensino Religioso aqui na Rede Estadual de Campinas. Pensando, assim, um pouquinho também no que o Foucault traz, da questão do saber e do poder, na parte de leis, não há uma possibilidade de você punir pessoas que têm uma autoridade ou um poder, por exemplo, um pastor que é um líder, um professor numa sala de aula que é também um líder, ele tem a questão do saber, do poder, de cometer crimes como preconceito religioso ou preconceito racial e agravar, você trazer um agravante devido ao posto que ele ocupa, independente se é dentro de uma igreja, se é dentro do Estado, se é dentro da escola, no hospital, um oficial da polícia, e também desenvolver uma delegacia ou departamentos especializados em crimes religiosos ou, no caso, crimes étnicos, crimes de preconceito contra homossexuais, contra trans, contra gênero. Você especializar a punição e a prevenção, porque, sem especialização, esses tipos de problemas, eu acho que ficam mais difíceis de serem localizados e de serem punidos. Então, você punir e agravar os líderes, porque são pessoas, são aqueles líderes, têm aquela personalização, que se abusam disso, se abusam do seu poder financeiro, midiático, ou dentro de uma sala de aula, um diretor de uma escola que tem uma convicção religiosa e quer aplicar para aquela escola. Então, você agravar esse tipo de crime. Bom, eu já me apresentei de manhã ao pessoal que estava na plenária, ao pessoal da mesa agora à tarde, eu sou o Babá e Fon Conlolar, do culto de Candomblé de Queto, da cidade de Campinas. Sou membro do Conselho da Comunidade Negra de Campinas, um órgão que está em Campinas já há alguns anos e trabalha junto com a administração pública para a gente poder tentar fazer a cultura negra ser revista e ter um pouquinho mais de espaço. E eu posso falar, e nós trabalhamos diretamente com a CEPIR, em Campinas, que é o órgão da igualdade racial. E, de manhã, eu levantei meio afoito na minha paixão. Por quê? Porque a minha paixão me levou a dizer o seguinte, eu, estando dentro de um órgão de igualdade racial, que nós temos a igualdade, a tolerância, a luta com a intolerância ao país laico, sempre trabalhando, tendo Campinas esse órgão, tendo Campinas a faculdade que vai fazer esse fórum, não nos chega o convite para estar presente, para nós podermos dialogar com as nossas próprias comunidades que vão, que não são só os africanos, não só a comunidade africana, mas outras comunidades também que não foram convidadas para estar aqui. Ou, na verdade, que ainda não foram, é que não chegou ao convite A. Não chegou ao convite A. Isso me preocupa muito. Mas, até a própria Câmara, conversando com o vereador, que está aqui presente, ao meu lado, que vai falar, também é meio dificultoso esse convite da Unicamp. Eu só tinha que levantar e falar isso. Mas a pergunta vai do seguinte, nós, como comunidade, como conselho, reafirmando o que nós encontramos mais no problema da laicidade e da intolerância? Aquele agente, ele é de uma religião e ele impõe a religião dele sobre o cargo que ele exercita. Então, o policial evangélico agride, certo? Você encontra o juiz que leva a causa pelo dogma da igreja católica que ele segue, certo? A prefeitura que não aceita um ato por ser uma dirigência de um segmento religioso X ou Y ou tal. Eu não vou falar só da matriz africana, porque já falou bastante no segundo, acho que foi até bastante contemplado. Mas nós encontramos esse disparato. E aí eu pergunto a vocês, legisladores, e ao membro do judiciário, como fazer se a casa que vocês estão, vocês barganham o voto da seguinte maneira, eu fecho os olhos para a sua corrupção e você vota na minha ação social a X. Eu vejo os olhos para o seu trabalho aqui, para essa nota falsa aqui, essas notas falsas que temos tanto, e vocês votam a favor ou contra o aborto. Como trabalhar isso a nível político de vocês lá? Qual é a luta de vocês lá dentro? Eu queria que vocês reafirmassem isso para mim. E o judiciário, o que nós podemos fazer em favor? Nós estamos com o número contado aqui. Tinha uma aqui, exatamente aqui. E depois tinha um pouquinho mais atrás. Acho que era lá. Isso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Cauê. Eu sou aluno da Faculdade de Educação, do Curso de Pedagogia. Primeiro, eu queria fazer um convite, que a partir de hoje, essa semana, vai estar rolando a Semana de Educação, promovido pelo Centro Acadêmico, junto ao Cális, Licenciatura Química e Física, e a Faculdade de Educação. Quem quiser participar, é só ir lá. Vai ter oficinas, palestras, meses, vai ter uma porrada de coisa lá, semana inteira, para discutir. E o título, o slogan dessa semana, desse ano, vai ser Quem Educa a Pátria Educadora? Que é o tema, que no passado surgiu a PNE, foi aprovada em 2014, e minha pergunta é referente à educação, tratando de tudo isso. Primeiro, eu queria falar sobre o que o professor, o juiz Roberto, falou, sobre esse tótis, esse símbolo religioso que tem no STF. Que a gente vê isso, quem assiste a TV, olha, já dá uma dimensão de que se o Estado é laico, tudo o que eles falaram aqui, mas só de ter aquele símbolo, já nos remete que o cristianismo está presente ali. Não importa se é laico ou não, mas está ali. Induz a imagem, assim como aquelas propagandas, que refletem a imagem. Então, tem muita importância nisso. E, junto a isso, nas escolas, quem já estudou em escola pública, na maioria das vezes, a gente entra na escola, tem esse mesmo símbolo na entrada. Quando não tem aquela Bíblia gigante de um metro de largura, não é para você ficar lendo lá. Nada contra a história e tal. Mas aí, minha pergunta vai dentro da educação, no sentido de que existem os grupos, existe a classe dominante e existem os oprimidos. E é sobre os oprimidos, as mulheres, os negros, os LGBTs, que vai a minha pergunta. Nas escolas, tentaram levar discussões sobre o aborto, o kit gay, deixa eu pegar a listinha aqui, o ensino religioso, que já houve décadas atrás, agora está como opcional, que agora está sendo proposto de novo pela bancada evangélica, só que o ensino religioso está sendo colocado, não como ensino religioso de um Estado laico, não negando todas as religiões, como o ateísmo, mas promovendo todas as religiões, como candomblé, afro-brasileira, católica e tudo mais. Está encerrando aqui. E aí, tentaram promover também a discussão de ideologia de gênero, que foi o PNE que foi rejeitado, jogaram para o Estado e o município discutir isso aí, e aqui na cidade de Campinas foi negado, em outras regiões também, na maioria das cidades. E eu queria que vocês falassem também sobre a PL 10.639, que é sobre a história da África, sobre a história da população negra, que, como já disseram aí, também surgimos da África, por que não falarmos disso nas escolas? E aí eu queria que vocês falassem sobre como essa religião, sobretudo o evangélico que a gente falou, como eles estão mexendo com a educação, o que está atrapalhando levar todo o conhecimento aos indivíduos da sociedade. Obrigado. E vamos, então, lá para a nossa última pergunta e retornamos à mesa. Vou tentar ser breve, porque eu sei que o tempo está curto. Eu sou a Anitta, sou estudante de pós-graduação aqui da Universidade da Filosofia, em respeito aos meus mais velhos também, eu sou do Candomblé. E, bom, queria agradecer por esse fórum, uma série de questões muito interessantes, e eu tenho duas perguntas que talvez elas sejam um pouco menores, dado a amplitude de dez discussões que foram feitas aqui. Queria só comentar que essa mesa, ela terminou com a professora Regina, chamando, incitando a gente, para que a gente aceite as paixões, para que a gente promova o debate público. Eu queria convidar, na verdade, o final da fala do professor Peter Fry, na sessão anterior, que eu acho que ela vai algo um pouco no contrário desse sentido, não sei se era a intenção dele, mas ele disse que, no Brasil, hoje, parece que tudo tem que ser coletivo para se conseguir qualquer coisa. E eu completaria. Parece que a gente tem que mobilizar as paixões, parece que a gente tem que mobilizar um sentido de soberania popular, em detrimento de um outro sentido, que seria de direitos individuais, de direitos humanos, que acho que o deputado João Iles coloca muito bem sempre nas suas falas. Por isso, a minha primeira pergunta é para o juiz Roberto. Se ele não acha que, enfim, uma vez que ele tenta defender, para um vocabulário comum, o sentido de laicidade, por que partir do sentido da soberania popular? Por que ficar de fora dessa sua definição elementar de laicidade? Um princípio fundamental, que é ser um princípio liberal, de respeito a direitos individuais. Acho importante que convida a soberania popular para a gente pensar a laicidade. Não estou querendo descartar isso, mas por que não é o componente fundante, se não só historicamente, esse conceito de direitos individuais é fundante, mas ele é crucial para que a gente defenda esse sentido de laicidade, que eu acho que, no fim da sua fala, o senhor acaba evocando. E aí eu tenho uma pergunta para o deputado João Iles e para o senador, um pouco no sentido do que a Leila falou, mas quando os seus colegas, se existe, os seus colegas de Câmara e de Senado, de Congresso, portanto, são instados a formular, a traduzir as demandas que eles formulam a partir de um discurso religioso, quando e se eles são instados a formular em uma linguagem democrática, publicizável, mais universal, qual é a resposta? Eu tenho muita curiosidade para saber, nesse sentido, das pessoas que estão ali legislando, muito mais do que a bancada evangélica, principalmente no PSOL, o caso do Cabo Daciolo, acho que deve ter dado bastante espaço para pensar sobre isso, e eu queria saber nesse sentido. Obrigada. Obrigado. Nós, então, retornamos à mesa e mantemos a mesma ordem, evidentemente, aqui agora, com um tempo bem mais reduzido. Aproximadamente cinco minutos. Obrigado. Obrigado a todos que se manifestaram. rapidamente, começando pela fala do senador, eu queria agradecer, em meu nome como juiz de primeiro grau, e, para dar concretude à sua fala, lá em 2005, eu tive a oportunidade, judicionando a vara de família em Porto Alegre, a segunda vara de família, de reconhecer uma união estável entre duas mulheres, à luz da Constituição. Então, esse conjunto, são 15 mil juízes trabalhando, não são apenas 11 ministros na Corte, e, de fato, nesse caso, como tantos outros, especialmente na área de família, o Supremo acaba chancelando aquilo que, durante uma ou duas décadas, vem sendo reconhecido na justiça de primeiro grau. As teses religiosas e pseudo-jurídicas que incorporam no processo, para colocar isso, é que a união entre dois homens ou duas mulheres seria contra a natureza, o que, em primeiro lugar, não é verdade, porque na natureza se encontra também, os seres de outras espécies do mesmo sexo, mantendo relacionamentos. E, segundo, se fosse, não teria problema nenhum. Assim como o homem vai à lua, o homem pode inventar uma prática sexual que difere da natureza. Não haveria, por isso, nenhuma contradição. E a questão do casamento igualitário, questão da justiça social. Quer dizer, não se trata de manter o casamento para heterossexuais e união estável para homossexuais. Esse argumento usado lá em 2005, agora em julho, a Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso da Itália, reconheceu como sendo o preceito para dizer que o casamento civil é necessário que esteja disponível para não criar desigualdade. Isso eu disse lá em 2005, muitos outros colegas disseram também. A Regina trouxe uma questão muito interessante da tensão. Claro que esse mercado religioso, a partir do momento que a democracia, a liberdade religiosa, que é uma novidade, por exemplo, no Brasil, depois de quatro séculos de religião católica portuguesa, com as Nações Filipinas, em 1603, depois das Constituições, você falou aí, em 1707, quando surge o mercado religioso, surge a tensão religiosa. E ela fica bem nítida. Não dá para pensar que todo mundo é a favor do Estado laico, que é bonitinho. Claro que se eu vou em uma reunião com a CNBB, o representante da CNBB me diz, não, nós somos a favor do Estado laico, como lá no Comitê Nacional de Universidade Religiosa, no governo federal. Mas, recentemente, o Papa foi aos Estados Unidos, já o Papa, o Francisco, o Papa do bem, comparando com o Hatzky, o que acontece? Ele vai lá e se encontra com uma tabeliã que se recusou a celebrar o casamento gay. E o que isso traz? Isso traz a violação ao Estado laico. A objeção de consciência é possível ao prestador de serviço público, quando eu não vou fazer por objeção de consciência, mas ele imediatamente vai me substituir e a parte, vamos dizer, a população, aquele que está sendo beneficiado, vai ser imediatamente atendido sem qualquer prejuízo. Voltar no dia seguinte, é na hora, é ser atendido. Ou então eu tenho que fazer. Objeção de consciência encontra também sua reserva. E a atenção é tão presente que o Papa vai aos Estados Unidos agora e se encontra, ou seja, endossa essa atitude de resistência ao Estado laico. Daí que alguém falou de uma idade de laicidade cristã, ou a sua laicidade. Diferente, mas o que eu quero focar, eu acho que esse é o ponto, e algumas falas aqui eu vou tentar agrupar, a minha questão é a postura do Estado. Eu não estou preocupado se tal ou qual religião tem tal ou qual celebração, que são infinitas. O casamento existe em uma religião de uma maneira, em outra, e em outra sequer existe. Então falar em casamento religioso em contraposição ao casamento civil é até desconhecer que tem religiões que sequer têm o casamento. Por isso que não dá para fazer essa contraposição. Mas o que é importante é a postura do Estado. Então o Papa, e agora o Ratzinger, vai à África e fala para não usar em preservativo. O ministro da Saúde da Alemanha, terra natal do Papa Ratzinger, diz que é uma irresponsabilidade. Esse Papa é um irresponsável. Que é o que tem que dizer o ministro da Saúde diante desse contexto. O Papa vem ao Brasil e diz a mesma coisa e a gente só ouve amém. Esse é que é o problema. E aí eu, como agente político do Estado, posso até rezar com o Papa, não tem problema. mas se o Papa diz isso, eu sou ministro da Saúde, eu tenho que dizer, não, nossa política é essa, nosso enfrentamento à AIDS, é baseado, sim, na relação sexual, porém protegida, e tem que manter o seu discurso. Esse é o papel do Estado. Então é respeitar as religiões, mas reafirmar a sua postura. Com relação a várias questões, o ensino, o ensino é um campo, a escola pública é um campo fértil para isso. Uma criança que vai ser iniciada numa religião de matriz africana tem que usar uma guia durante 40 dias ou usar todo paramentado. Aí a diretora da escola pública, como se fosse a sua casa, proíbe, na minha escola não vai entrar com guia, não vai entrar com... ou coloca um símbolo religioso. Essa é a confusão que vem da monarquia, o bem público e o bem privado. Na casa da diretora, ela pode fazer aquela coisa. Na escola pública, não cabe ela ditar, e não cabe ao Estado, ditar ou impor preferências religiosas. Agora, eu nunca disse que ia ser fácil. Quem me ouviu falar aqui, eu não disse que é fácil, eu disse pelo contrário. No papel é bonitinho. Lá no Fórum Social Mundial, eu disse para uma comunidade LGBT, isso já faz uns 15 anos, demandem o casamento civil. Entrem na justiça pedindo o casamento civil. Não, você é louco, isso não existe. Passaram só 15 anos. E já está pelo CNJ, CSTF. Isso é matéria, não adianta agora o Estatuto da Família dizer outra coisa, porque isso está chancelado. A mesma coisa eu digo aqui. a lei K.O., que não é abordada em nenhum ensino jurídico. A lei 716-89, artigo 20. Alguém perguntou por aqui. Incitar, induzir, promover discriminação ou preconceito de religião, entre outras, é crime de dois a cinco anos de reclusão. Ah, mas não acontece. Eu fui lá falar com o promotor, nem me deu bola. Vai no outro promotor, vai no Procurador de Justiça, conheço muita gente boa aqui em São Paulo. do Ministério Público e na magistratura. Muita gente boa. Em todo o país tem. Agora, o nosso ensino jurídico não contempla essa questão. Eu posso fazer o vestibular, a primeira faculdade, ingressar na magistratura e jamais ouvir falar sobre laicidade. Então, eu estou na mesma que vocês. Então, faz o seguinte, promove uma reunião lá do grupo de vocês e convida o juiz da comarca. Ah, nós gostaríamos de ouvir falar sobre laicidade. Vai fazer uma provocação, o colega vai ter que estudar. Laicidade, os caras querem ouvir sobre isso, o que é isso. Entendeu? Convida o promotor de justiça, o defensor público, chama para o diálogo. Porque não adianta vocês ficarem com preconceito contra mim, seria a mesma coisa que eu dizer, um bando, eu nunca ouvi falar, eu nunca fui em um terreiro. A formação é outra. E aí eu vou dizer, esse pessoal aí, não sei, não conheço, então, esse olhar desconfiado não leva a nada. Vamos partir para a ação, para o protagonismo. Primeiro, denunciar no Ministério Público. Sofreu essa lesão? Denuncie, isso é crime. No YouTube está cheio de ataques. Hoje aqui, vários estudos mostram. E aí, vai ver no judiciário, não tem quase nada. Tem, mas é muito pouco. Então, falta o que? Exercício de cidadania. Vamos acreditar. Pode não ser na primeira, na segunda, mas em uma ou duas décadas se muda esse jogo tranquilamente. Há uma mudança muito grande. Claro que sempre tem muito mais coisa para falar. A questão do casamento, eu acho que, só encerrando com esse exemplo, eu sou o juiz, chego um casal e quer, por exemplo, fazer o divórcio. Eu posso dizer, olha, vocês têm o código civil prevê, está tudo certinho, mas a minha religião não autoriza. Então, lamento, procure outro juiz, até boa sorte para vocês. Ou pode ser diferente. Parece engraçada essa hipótese, estão achando, vou mostrar que não é. A situação pode ser diferente. Chega um casal que quer se divorciar, e eu digo, para mim, não tem problema, está aqui no código. Agora, vocês são católicos, não, a igreja católica não admite o divórcio. Então, lamento, não é possível. Então, as confusões que pode haver do meu pertencimento religioso, ou eu achar que o Estado juiz é o padre, ou é o pastor. Nada a ver uma coisa com a outra. Se eles quiserem aconselhamento religioso, eles vão procurar o líder religioso. Se eles querem o divórcio civil, à luz da Constituição, eles vêm procurar o juiz da direita. Parece simples. Converte isso para o aborto. E aí o médico diz, não, você tem o direito, você foi, sofreu uma violência sexual, é uma gestação indevida, você tem o direito ao aborto, mas eu não vou fazer, te vira. E aí a gente acha, não, objeção de consciência, olha só, está tudo bem e tal. Vocês vejam como é diferente? E os dois são agentes públicos do Estado. Claro, em graus diferentes, mas com a atuação de quê? De prestar um serviço ao povo. Então, a gente tem que estar sempre atento à laicidade. Ela permeia, porque é muito comum também alguém dizer, eu não me interesso por religião, então, o João Luiz fala de laicidade, mas para mim, faz diferença para todos nós. Quer queiram, quer não. Quer enxerguem à primeira vista, quer demorem para se dar conta. Muito obrigado. Jean, por favor. Eu vou começar também fazendo uns breves comentários sobre a fala do senador, Capiberib, quando ele falou do papel das audiências públicas. Em tese, as audiências públicas deveriam ter a função de ampliar o repertório dos parlamentares sobre assuntos que eles não dominam. ninguém é obrigado a dominar todos os assuntos para ser representante. Mas, uma vez representante e jurando proteger os fundamentos da Constituição, você tem à disposição não só o instrumento da audiência pública garantido pelo regimento interno, mas também a consultoria legislativa que deveria lhe ajudar a ampliar esse repertório, fora a contratação de assessores para o seu gabinete que também poderiam lhe ajudar dessa maneira. Bom, isso em tese, porque nós realizamos audiências públicas sobre projetos de leis que estão tramitando e os deputados simplesmente não vão. Eles simplesmente obstruem o debate. Eles não querem ampliar o repertório, eles não querem se iluminar, eles não querem se despir e abrir mão de preconceitos, e aí eu concordo com minha colega que os preconceitos são inevitáveis, sim, quer dizer, todos nós, para lidar com o mundo, num certo momento, lançamos mão dos preconceitos, como eu disse, que nos vem de uma maneira orgânica quase, sem que a gente pense sobre eles, porque nos vem na língua no processo de socialização, mas isso não quer dizer que a gente tem que conviver com esses preconceitos para o resto da vida, sobretudo se nós temos a chance de abrir mão desses preconceitos. Os deputados, então, não vão, não consultam, fazem ouvidos moucos, e isso ficou muito claro no debate acerca da redução da maioridade penal e agora no debate em torno do Estatuto da Família, ou seja, essas pessoas não querem deliberadamente ouvir. o senador também falou sobre a questão de aprovação de projetos de lei, de fato, o processo legislativo é um processo demorado, porque a gente propõe um projeto na mesa, registra na mesa diretora, a mesa diretora faz um despacho desse projeto, despacha ele pelas comissões temáticas e mais a comissão de Constituição e Justiça e Finanças e Tributação, caso ele passe por mais de três comissões, é constituída uma comissão especial, então as bancadas partidárias têm que indicar os representantes dessa comissão, o presidente tem que instituir a comissão, a comissão tem que começar a funcionar, o autor do projeto não é quem relata o projeto, o relatório sempre cabe a um outro parlamentar, muitas vezes esse projeto é apensado a outros projetos que já se encontram tramitando na casa, é um processo demorado mesmo, e aí eu posso dizer para vocês, é o preço que a gente paga por viver numa democracia, como diz o Churchill, a democracia é o pior de todos os regimes, com exceção de todos os outros, porque ou é isso ou são as autocracias que determinam o que a gente deve fazer e nos impõe e não um processo legislativo democrático que inclui esse debate, então não é fácil aprovar projetos de lei sobretudo os que vão a plenário, eu já aprovei projetos de lei nas comissões, em que eles são terminativos nas comissões, mas são projetos de leis que não são polêmicos, porque não implicam em ampliar direitos e assegurar direitos de minorias, bom, com isso eu parto para a pergunta da Leila, a Márcia Tiburi, a filósofa, ela escreveu um livro que vai ser publicado agora pela editora Record e o título é Como Conversar com um Fascista, eu escrevi o prefácio do livro dela e é uma pergunta que a gente tem que se colocar hoje em dia, quer dizer, o que fazer com esse personagem que você colocou o que é o ignorante motivado, o intolerante, desonesto, intelectual, não lhe ouve, como lidar com essas pessoas, como lidar... Eu lembrei de um... Alguém mandou para mim um tweet daquela cavalgadura que se acha filósofo que está em Miami, é... Como é o nome dele, gente? Olavo de Carvalho. Alguém me mandou o tweet dessa cavalgadura e ele dizia assim, atenção, o militante de esquerda leu mais que você, ele tem mais conhecimento que você, então, não discuta com ele, simplesmente xingue ele. Então, é a orientação, é nesse nível. Eu sei que é difícil, Leila, mas nós temos que entrar nesse debate. Eu sei que é doloroso e eu vou dizer, particularmente, eu sou uma pessoa odiada e difamada nas redes sociais, da pior maneira possível, como nunca houve, porque tem um componente da homofobia no ataque a mim. Então, não são só as pessoas que discordam da minha agenda, elas muitas vezes usam a suposta discordância da minha agenda para dar vazão ao ódio homofóbico que ela tem por eu contrariar o imaginário dela acerca da homossexualidade. Afinal de contas, ela tem no imaginário dela qual é o lugar da pessoa homossexual ou da pessoa transexual. E eu contrario isso. Eu contrario, porque eu sou uma autoridade da República, hoje, eu tenho um repertório, não é fácil discutir comigo, eu produzo um impacto político, cultural com a minha atuação, então, eu estou desconstruindo o imaginário de quem achou que o lugar de viado era no máximo, no máximo, e nada contra o pessoal da beleza, nada contra, era ser cabeleireiro e esticar o cabelo das brancas no fim de semana. Então, esse era o lugar da homossexualidade. E eu tiro a homossexualidade desse lugar na medida em que eu estou num parlamento formado por 513 deputados, a ampla maioria de homens brancos, ricos, heterossexuais e cisgênero. A princípio. Não, a princípio, mas quem não se assume não é, homossexual é quem diz que é. Quem está no armário, que apodreça lá no seu armário. Não tenho nada, também não quero forçar ninguém a sair do armário, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu acho que o armário também é uma estratégia de defesa, tem que levar em conta isso, mas é homossexual quem diz que é. Então, você pode imaginar. A gente tem que dialogar, Leila, a gente tem que enfrentar esses discursos e aí eu vou reiterar as palavras do juiz. Quer dizer, tem que recorrer às instâncias, ao Ministério Público mesmo. Se você tem um coletivo de advogados que defendem defensores de direitos humanos, que advogam para defensores de direitos humanos, tem a defensoria pública, tem os mandatos, vocês podem recorrer aos mandatos, caso vocês precisem de orientação, de como proceder. Nós temos que lançar a mão das mídias alternativas para denunciá-los, sim, tornar, trazer isso a público e entrar na disputa, entrar na disputa narrativa. Isso é fundamental. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eles vão nos xingar, mas nós temos que avançar, não podemos recuar. E aí, bom, eu acho que eu respondo ao Vinícius com isso, com a questão de como punir os líderes. Sabe, Vinícius, porque se eu fosse professor de uma escola em que uma professora deliberadamente proibisse a entrada de um aluno que está num processo ritual da religião dele, sendo a escola pública, eu não me calaria. Eu acho que se uma diretora age dessa maneira, ela age com a cumplicidade dos professores que, no fundo, partilha do mesmo imaginário, dos mesmos preconceitos que ela. A ideia de que as religiões de matriz africana são adoração ao diabo, ao demônio, são pessoas do mal. Tem vários problemas aí. Primeiro porque o diabo, o demônio, não é uma entidade das religiões de matriz africana. Eles não trabalham com essa entidade, nem com essa dicotomia entre bem e mal. Então, já tem uma coisa aí, leva a ter o pacote, o diabo não nos pertence. É, tem que deixar isso claro. Segundo, essa ideia muito louca de associar o mal às religiões de matriz africana quando muita gente está permanentemente cometendo o mal em nome das religiões cristãs. Veja Eduardo Cunha, por exemplo, um ladrão, um ladrão que movimentou 40, agora, 400 e tantos milhões de reais em 29 contas na Suíça e que tem 303 domínios na internet associados ao nome de Jesus. Um bandido praticando, e aí essa pessoa estava lá na presidência da Câmara fortalecendo a bancada fundamentalista e fundamentalistas religiosos em suas ações legislativas e políticas contra as religiões de matriz africana manipulando um preconceito social histórico de que as religiões de matriz africana são ligadas ao demônio, são adoração ao demônio. E não deixa de ser uma contradição porque quando a igreja católica, quando o catolicismo era a religião oficial do Estado e o Estado promovia uma perseguição deliberada às religiões de matriz africana, também promovia uma perseguição aos evangélicos. Então, é curioso que os evangélicos tenham sido beneficiados pelo dispositivo da Constituição de 1946 que garantiu a liberdade de crença e hoje ele haja o contrário perseguindo deliberadamente as religiões de matriz africana. E a maior das ironias é o seguinte, quem garantiu esse dispositivo na Constituição de 1946 foi Jorge Amado, que era deputado constituinte pelo Partido Comunista, Ateu, e Obá de Xangô, do Ilea Xeopo Afonjá. Ou seja, os evangélicos devem isso ao povo de santo. Entendeu? Eles deveriam ser mais tolerantes. Fala os evangélicos fundamentalistas, não todos os evangélicos. É importante que se diga. Concluindo, por favor. Estou concluindo já, porque foram muitas perguntas. Eu não peguei o nome do representante. Qual é o seu nome? Ocum. Ocum, em primeiro lugar, eu queria te dar uma sugestão. Política, cara, boa política é discernimento. Fazer discernimento. Eu acho que considerações genéricas sobre a política são sempre perigosas. Então, abandone os preconceitos antipolítica. Não nos reduz ao mesmo denominador comum, porque nós não somos. Eu não passo o que eu passo naquela Câmara dos Deputados defendendo uma agenda tão espinhosa como eu defendo, sendo um cara honesto, intelectual e materialmente, para ser reduzido ao mesmo denominador que ladrões, corruptos e intolerantes. Então, vamos ter cuidado na hora da gente fazer considerações. Eu não fecho os olhos para nenhuma corrupção, nem faço acordo com ninguém, muito pelo contrário. Então, a gente está em uma atuação deliberada lá, cara. Nós estamos firmando alianças entre nós, os progressistas, para enfrentar essas forças. E são muitas frentes para atuar. Nós estamos no meio de uma crise política que envolve a crise da representação, uma disputa em torno do significante da corrupção. Nós temos uma crise internacional econômica que tem a ver com a concentração da riqueza na mão de uma pequena minoria de ricos, de plutocratas. Quer dizer, são muitas frentes para atuar e você articular todas essas lutas não é fácil. Só quero lhe dizer, lhe garantir que ela está acontecendo e que nós temos uma frente parlamentar dos povos tradicionais de terreiro constituída justamente para defender os interesses do povo de santo. Certo? Então, por favor, não menospreze isso. Cauê, e aí eu já vou concluir. Tem Cauê e a Anitta, os dois, assim, vou tentar... Cauê, vamos também sair desse reducionismo, classe dominante versus oprimidos. A vida não é tão simples assim. Eu adoraria que fosse, mas nós temos aí os 50 tons de cinza que não estou me referindo ao livro da mulher lá, aquele livro medonho. É muito mais complexo. Nós assumimos posições de sujeitos e somos interpelados permanentemente e a gente vai, portanto, se alternando nesse papel de opressor e oprimido. Então, muitas vezes, o cara que está lá com a Kombi do Sindicato, vamos, amigo Lute, pedindo... Mariana Rio, porque ela sabe do que eu estou falando. Isso é típico da Bahia, a Kombi do Sindicato e tocando Dona Lili, que é uma música de Edson Gomes. Ele está lá reclamando por melhores condições de trabalho, mais salário, ok, lutando, portanto, contra o patronato opressor. Mas, quando ele chega em casa, ele bate na mulher dele, cara. Então, ele se desloca do papel de oprimido para o de opressor, na perspectiva de gênero. E não é todo mundo da esquerda, por exemplo, e do trabalhismo que é a favor da equidade de gênero. O mesmo se dá, por exemplo, uma mulher, ela pode compreender completamente a perspectiva de gênero que diz respeito à opressão da mulher, mas chegar em casa e expulsar o filho dela de casa para ser gay. Ou dizer que não quer filho gay em casa. Então, nós somos muito complexos. E aí, o desafio que a Patrícia, Regina, desculpa, que a Regina nos coloca, é o desafio que eu tento construir. Quer dizer, como é que a gente vai fazendo alianças e questionando entre nós mesmos a nossa condição de opressor. Como é que a gente vai... Eu sempre digo isso, assim, olha, não basta defender os direitos dos gays. Nós temos que considerar que entre os gays há os gays pobres, os gays de pele preta, que são vulnerabilizados por outras posições de sujeito. Em que medida a gente pode despertar entre os gays brancos de classe média, que tomam sua bala na The Week, uma solidariedade em relação aos gays negros da periferia, em relação às travestis e transexuais. Como é que a gente desperta essa solidariedade? Como é que a gente constrói essa empatia? Então, isso é fundamental. A Lei 10.639 é uma lei, não é nem um PL, é uma lei já promulgada, enfim, sancionada, em vigor, mas não implementada. Quer dizer, não há um mecanismo de implementação dessa lei, as escolas, na ponta, continuam fazendo resistência a ensinar a história da África, o que é lamentável, porque do samba, não há samba sem terreiro, na verdade, não há samba sem orixá, e a gente pode dizer, por extensão, não há música popular brasileira sem santo, sem orixá, sem terreiro, mas as pessoas querem apagar isso, elas tendem a apagar isso. A nossa língua está marcada pela contribuição linguística dos povos da África subsahariana que vieram para aqui como escravos. Lembrando, Caetano Veloso, o samba é pai do prazer, mas o samba é filho da dor, nasceu da escravidão, certo? Então é lamentável que a lei 10.639 não tenha sido, não venha sendo implementada por uma resistência na ponta. E, por fim, Anitta, bom, você perguntou sobre, bom, cada pessoa pode propor o projeto que quer. Tem projetos que são inacreditáveis. Você pergunta assim, como essa pessoa teve coragem de propor esse projeto? Quer dizer, tem um custo enorme para a democracia, a inabilidade e a incompetência dos parlamentares em propor projetos. A gente pode fazer um levantamento um dia para mostrar o custo disso, o quanto o cara vai lá e elabora o projeto que é inconstitucional, flagrantemente, mas ele protocola, o projeto passa por toda a tramitação. É lamentável. A gente tenta lutar contra essa ignorância da melhor maneira possível. E, por fim, o Daciolo, a gente não sabe nem como esse cara se filiou ao partido. O PSOL é um partido de tendências, como é o PT também, os partidos de esquerda. Então, uma das tendências do PSOL filiou o Daciolo. E, assim que o Daciolo botou as asas de fora, ele foi absolutamente cortado nas suas asinhas e expulso do partido. Porque a gente é programático. A gente tem divergência interna no partido, o que é bom, mas, superadas as divergências nos congressos, vencidas as teses, o partido age de maneira programática. E o nosso partido é radicalmente a favor da laicidade do Estado, da liberdade de crença, do direito a crer no que quer, mas defendemos que o Estado não deve agir por paixão religiosa de nenhum tipo. O Estado é um espaço de mediação dos conflitos que nascem na sociedade, mas ele não pode se dirigir por paixão religiosa. É isso. Obrigado. Agora, por favor, senador. Eu queria começar por dizer que o partido da divisão Willis é uma ave em extinção no Brasil. Não restam tantos os partidos programáticos. Aliás, eu tenho a impressão que, por enquanto, só o PSOL. Um partido, de fato, e é fundamental na democracia, porque é tão ruim você votar numa coisa e depois acontecer outra. Assim, quando você vota no PSOL, fazendo a propaganda do PSOL, eu não entendi, confesso que eu tive uma dificuldade auditiva, eu entendi mais desse lado aqui do que o lado de lá. Mas, então, eu vou responder um pouco no escuro. Em relação a como convencer os nossos pares a construir um caminho para aprovar projetos, depende muito de como o parlamentar é eleito. Aqueles parlamentares eleitos por correntes de opinião, eles têm muito mais liberdade e mais possibilidades de avançar com seus projetos. Agora, até porque você pode conversar com representantes do poder econômico sem grande dificuldade. Eu tenho boas conversas sobre questões ambientais, nós tramitamos a lei de acesso à biodiversidade, tivemos excelentes conversas com o Blairo Maggi, que é o maior plantador de soja do país. E longas conversas no sentido de colocar nossos argumentos. E, claro, que ele está sempre discordando, mas a gente conversa. Eu acho que esse ponto é fundamental que a gente não rompa as pontes do diálogo para poder avançar com a aprovação de projetos. Eu sou autor de uma lei que, durante muito tempo, eu não imaginava que pudesse ser aprovada. É a lei da transparência, a lei que tornou obrigatória a exposição em tempo real de todas as despesas públicas. Ainda agora, eu estava dando uma navegada aqui no portal da Unicamp, e parece que a Unicamp não cumpre rigorosamente a lei. Mas não tem problema, não, que eu vou fazer um encaminhamento. Vou fazer um encaminhamento ao Rodrigo Janot, que é o procurador da República, e ao fiscal da lei. Então, vou comunicar a ele que a Unicamp não... Então... No caso da punição, da punição do preconceituoso, eu vou te contar um caso que aconteceu em Brasília. Uma turista estrangeira discriminou uma pessoa, terminou presa em flagrante levada para a delegacia, o delegado era negro, ela não aceitou ser ouvida pelo delegado, foi presa, ficou presa 24 horas, em seguida, o juiz relaxou a prisão. Eu entrei agora com um projeto de lei para tornar inafiançável e manter a prisão preventiva. Ainda não consegui o relator para o projeto. Você vê a dificuldade que a gente vai ter para aprovar esse projeto, mas nós vamos avançar. Eu sou do Amapá, não sei se... Amapá vocês localizam, está no hemisfério norte, na margem esquerda do rio Amazonas. Não tem conexão terrestre com o Brasil. E no Amapá, a TV chegou lá em 1970, na Copa de 1970 e era videotape. Vocês conhecem essa palavra ou não? Ainda conseguem. Em 1999, chegou o primeiro provedor da internet. Em 2014, de 1991 até 2014, Sarney foi senador pela Amapá. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou lhe mostrar uma cena que mostra a minha confiança de que a sociedade avança. A lei do divórcio, vocês lembram da lei do divórcio? Não, não é? Levou uns 30 anos para ser aprovada. Foi um grande debate nacional. Só para pontuar as dificuldades que é mexer nessas questões de comportamento. Em 1968, se eu não me engano, Martinho da Vila participou em São Paulo num festival da canção. E a música dele foi censurada porque falava em disquite, que é o precursor do divórcio. E eu vou mostrar para vocês aqui umas cenas que... Olha, essa é uma cerimônia de casamentos homoafetivos lá em Macapá, uma sociedade conservadora, uma sociedade isolada. E aqui nós temos essas cenas que mostram que a sociedade já aceita com absoluta naturalidade os casamentos homoafetivos. Aqui não teve nenhuma manifestação na imprensa de nada. Quem estava em desacordo calou serão mais curtos. Eu tenho essa expectativa, a minha expectativa é positiva. E, inclusive, eu tenho uma expectativa muito clara e muito positiva em relação à saída da crise. Porque, como a crise não é mais uma crise política, uma crise econômica, é uma crise de esgotamento do sistema. O sistema está esgotado. E aí nós temos que ter alternativa. Nós vamos ter que coibir de um lado e de outro para que haja um equilíbrio maior na sociedade. eu também sou, diria, João Ilda, sou vítima de demonização. Um Estado conservador, numa sociedade muito isolada, e eu tenho uma trajetória complicada. Lá nas igrejas evangélica, a campanha contra mim era dar um voto em terrorista comunista. E eu nunca fui do Partido Comunista. Enfim, então, a gente tem que tomar um certo cuidado para não se inviabilizar. Porque, às vezes, você tem ansiedade, todo mundo, inclusive, a gente também não, a gente fica irritado com a grosseria. Eu tive a oportunidade de participar, eu estava presidindo uma sessão sobre aborto, e estava lá o deputado Pastor Feliciano e o deputado João Iles. E, realmente, eu não tinha dimensão de como era na Câmara Federal. Foi ali que eu percebi o nível de agressividade em relação a João Iles. Teve uma hora que eu tive que pôr ordem na casa, porque tinha uma claque, eles levaram uma claque. Quando falava pastor, a claque delirava. Quando falava João Iles, a claque apupava. Era algo assim, terrível, de conduzir. A homofobia, o preconceito presente dentro de uma comissão de direitos humanos. realmente, nós estamos distantes disso, mas eu tenho uma crença enorme de que nós vamos queimar etapas, essa crise pode nos ajudar muito mais. O judiciário está cumprindo um papel que nós, legisladores, é verdade, nós, legisladores, não cumprimos, não é só no reconhecimento de direitos, desses direitos, mas de outros que também estão nas mãos do judiciário e acredito que o Brasil de castas, o Brasil de privilégios, daria um passo adiante se nós pudéssemos fazer valer a decisão do juiz de primeira instância. Acabar com foro privilegiado, isso só existe no Brasil, não existe nos países que a gente tanto admira, que a gente tenta seguir, que a gente nos Estados Unidos não existe, todo mundo responde ao juiz de primeira instância, condenou, vai para a cadeia, ele pode recorrer, mas preso. No Brasil, por isso que eu digo que o direito penal é pouco cumprido no Brasil, já o direito civil não, o juiz sentenciou o pagamento de pensão ou paga ou recolhe. Imagina se fosse assim no direito penal, aí nós teríamos um outro país. Muito obrigado. Bem rápido. Primeiro, eu queria dizer, como acho que você é a última, penúltima a falar, eu queria dizer que tem várias coisas das outras duas mesas que a gente gostaria de ter comentado e que não deu, mas foram muito boas as mesas, acho que a gente vai sair daqui com muitas questões além dessa, que foi realmente muito interessante, essas contribuições. Eu queria falar bem rapidinho duas coisas, uma coisa para a Leila, essa questão, ela perguntou assim, como dialogar com o intolerante e desonesto? A minha pergunta é com quem se pode juntar para combater esse intolerante? Eu acho que, porque essa coisa da tolerância, a tolerância é uma palavra política, mas ela, na verdade, diz poucos, eu acho que tem horas que não tem diálogo possível, tem horas que, na verdade, é um embate, é disputa, é passo a passo. Agora, o que eu acho é o seguinte, muitas vezes, os fiéis desses charlatões, como você falou, eles não têm esse sistema que os seus, vamos dizer assim, que aqueles que falam em nome deles têm. Então, uma conversa, uma segunda pergunta, muitas vezes, abre espaço de diálogo. Então, esse exemplo que o senador deu, por exemplo, desse casamento no Amapá, conheço várias famílias de classe populares que estão aceitando a orientação sexual dos seus filhos. Então, às vezes, passa pelo pessoal. Então, o que eu estava dizendo é que a gente tem que destruir um pouco, interromper, questionar cadeias que a gente acha que as pessoas são como se fosse um sistema, que tudo se completa, tudo é coerente, não. Então, descobrir nesses fiéis dos charlatões, pessoas que podem, na verdade, desnaturalizar essa cadeia de argumentos, eu acho uma coisa muito importante. Agora, de fato, o que foi colocado aqui, recorrer às instâncias que existem, é muito importante e questionar os agentes públicos todo o tempo. Eu acho que é um papel da cidadania. Se você tem respaldo, inclusive, da lei, a lei é um espaço de disputa. A lei, na verdade, tem que ser pensada como um espaço de disputa. Então, eu concordo com o que foi dito aqui nesse sentido. E, por último, dizer um pouco a questão do individual e do coletivo. Eu acho que, hoje em dia, a gente está trabalhando com uma outra perspectiva. Se você pensa na interseção entre direitos humanos e direitos de cidadania, essa questão de individual e coletivo não é e, não é ou, é e. É todo o tempo articular essas duas dimensões. Então, se você tem, na verdade, eu acho que depois de 2013, a gente teve enorme crescimento de coletivos, inclusive coletivos juvenis, com vários nomes, etc. Eu acho ótimo. Eu realmente tenho uma certa, até até uma coisa geracional, um certo apego ao coletivo. Mas a gente não pode deixar de perceber o individual. Por quê? Na verdade, são quatro gerações de direitos humanos que uma geração de direitos humanos complementa a outra. Então, se a primeira fala em liberdade, a segunda fala em igualdade, ou pelo menos a terceira vai falar em solidariedade, a terceira e a quarta, que são justamente os direitos difusos, onde o lugar do indivíduo está segurado. Então, a gente tem que sair dessa coisa, é individual ou coletivo. São direitos que vão somando gerações de direitos que devem atender ao individual e ao coletivo. e a participação no sentido de ampliar os direitos, como foi colocado aqui, ela pode ser de diferentes níveis. Ela pode ser, inclusive, às vezes, tem jovens que participam de vários coletivos, dependendo do que está em jogo, e às vezes tem algum que tem a militância de sofá, como é que se diz assim, e que tem um papel também no tempo das novas tecnologias. Então, a questão é somar, nesse sentido. Agora, somar a partir de uma identificação de onde se quer chegar. E aí, eu acho que o combate, a denúncia, todas essas possibilidades de desnaturalização, de relativização, e, na verdade, de descobrir, inclusive, incoerências, que eu acho muito importante, informação também, é um pouco a saída que se tem nesse momento. Então, era isso e muito obrigada a todos. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a participação da mesa e passar a palavra para o professor Ronaldo Almeida, dos organizadores do fórum, para encerrarmos o nosso evento. Bom, eu queria dizer que, quando o fórum foi pensado, junto com o laboratório de antropologia da religião, a gente pensou muito como costumava fazer na academia um evento acadêmico. e fomos desafiados pelo Penses para fazer uma coisa mais aberta, que é fazer um fórum e discutir politicamente. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, eu acho que está, todo mundo que veio aqui, a Toma da Manhã, acho que está feliz, porque, de certa forma, a gente está tratando mais do que nunca de um problema que desrespeita o país, desrespeita a democracia. Vou pegar uma frase da Magali, dos artigos dela na coluna do Globo, em que ela diz religião e política se discutem. Eu acho que a gente precisava colocar isso em pauta aqui dentro da universidade, e eu fico muito feliz, porque, sobretudo na parte da manhã, acho que a gente produziu uma reflexão, mas que tem uma orientação também de caráter político, e essa mesa, que pessoas que estão lá na interface, que decidem, que legislam, acho que é uma experiência importante para a gente poder ouvir e também poder falar, para poder influenciar mesmo. E aí eu acho que a ABBA, a nossa associação, a Unicamp, um pouco de fazer pressão, tem suporte aqui, tem pensamento, e eu acho que é com isso que nós pretendemos fazer, fizemos esse evento. Então, eu queria agradecer muito aos professores, pesquisadores, que falaram na mesa da manhã, agradecer muito ao senador Capeberibe, ao juiz Roberto Lorea, ao deputado Jean Wyllys, e dizer o seguinte, fiquei muito emocionado com a fala da Regina, em que ela um pouco, quando ela disse, uma certa positividade, tem uma coisa aí, tem um contra-fluxo, mas, na longa duração, acho que o país está andando. E acho que a gente precisa se articular, saber com o que a gente pode contribuir, gostei muito dessa ideia de alianças parciais, que é isso que a gente tem que fazer, e agir mais politicamente, e servir como contraponto no debate nacional, que eu acho que é isso que está faltando a ele. Enfim, eu acho que somar forças aos agentes políticos nessa empreitada. Então, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, alunos, estudantes, comunidade LGBT, todas as comunidades religiosas, mas todos unidos numa ideia de laicidade e tolerância. É isso. E democracia. Obrigado.